Cristiano Neves, a paixão do Brasil E essa é pra machucar Foi mais que um sorriso Foi mais que um abraço No momento em que a vi Meu coração perdeu o compasso Querendo rever Querendo falar De tudo que sinto Quando estiver ao seu lado Me dê uma chance E faça acreditar Quem do seu lado ainda sou Capaz de amar Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar nesse canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento É que estou te amando Quando você me ouvir Quando você deixar Eu entrar nesse canto Vou deixar que você Sinta o meu sentimento Pois estou te amando Foi mais que um sorriso Foi mais que um abraço No momento em que a vi Meu coração perdeu o compasso Me dê uma chance Me dê uma chance E faça acreditar E do seu lado E do seu lado ainda sou Quando você me ouvir Quando você me ouvir Eu entrar nesse canto Vou deixar que você Preciso de alguém Preciso de alguém E cuida de mim Estou cansado De viver assim Estou só Muito só Tão só Vem que eu preciso Você vem perto É o que preciso Traz seu calor E o seu sorriso Seu amor Doce amor Amor Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Cristiane A paixão do Brasil Lembranças trazem saudade Lembranças trazem saudade A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonita Tudo é bonito entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Na sua voz Na sua voz Lembranças trazem saudade A solidão A solidão traz o tédio Seu sorriso Seu amor É o meu remédio É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonita Tudo é bonito entre nós Emoção Muito amor Na sua voz Cuida de mim Preciso de alguém Que cuida de mim Cristiano Neves A paixão do Brasil Ao sol do meio dia Por a madrugada fria Quando precisar de mim Me chama que eu vou Se eu desejo te queimar E você me desejar Telefona que eu corro Pra te dar O meu amor Você me amou De um jeito marcante Que ninguém me faz Que ninguém me faz Depois me deixou Meu mundo levou Eu sofro demais Na segunda-feira Tudo é solidão Terça, quarta e quinta Aumenta a paixão Na sexta e no sábado Eu vou sofrer E no domingo Eu só quero morrer Quero teu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Pela cidade Se for preciso O mundo Ele é Só faltarás-te O dia Eu encontrar Minha felicidade Cristiano Cristiano Neves A paixão Meu coração Nunca te esqueceu Meu coração nunca te esqueceu Meu coração nunca te esqueceu Eu te procuro Pela cidade Se for preciso O mundo Revirar Só faltarás-te um dia Eu te encontrar Minha felicidade Quero teu corpo Quero teu corpo Junto ao meu Meu coração Nunca te esqueceu Eu te procuro Pela cidade Se for preciso O mundo Ele é Só faltarás-te O dia Eu encontrar Minha felicidade Cristiano Neves A paixão Brasília Olha só você Me faz assim Me dar carinho E muito mais Olha só você Me enlouquece Meu corpo aquece Isso é bom demais Juro sem você Sou um passarinho Fonde do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo É meu mundo Meu abrigo Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite Passar E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nesta estação do amor Eu quero ver a noite Passar E subir Navegar Desse amor Nas estrelas Pousar Nesta estação do amor Cristiano Neves A paixão Brasil Juro sem você Sou um passarinho Longe do seu ninho Sem poder voar Mas quando fica comigo Mas quando fica comigo É meu mundo Meu abrigo Minha estrela pra pousar Eu quero ver a noite Passar E subir E subir Navegar Nesse amor Nas estrelas Pousar Nesta estação do amor Nesta estação do amor Deitado ali na cama do hospital Rezando e meditando Vendo Vendo a equipe De profissionais Tão bem de mim Coitando Quando desanima Uma força me anima Se estou pra baixo Ela me bota pra cima A toda hora O anjo vem e me ajuda Quando penso que é o fim Ele vem e me cura Estando aqui Diante dos seus olhos Mais uma vez Fim me cantando pra vocês Fez eu esquecer O dia triste Deus ouviu Aquela oração Que você fez pra mim Se você tá me vendo Hoje aqui É a prova viva Que Deus existe Ele me ama E de mim Não desiste Obrigado pai Obrigado Deus Por tudo Deitado ali na cama do hospital Rezando e meditando Vendo a equipe Pedi profissionais Tão bem de mim Me cuidando Quando desanima Uma força me anima Se estou pra baixo Ela me bota pra cima A toda hora O anjo vem e me ajuda Quando penso que é o fim Ele vem e me cura Estando aqui Diante dos seus olhos Mais uma vez Fim me cantando Pra vocês Fez eu esquecer O dia triste Deus ouviu Aquela oração Que você fez pra mim Se você tá me vendo Hoje aqui É a prova viva Que Deus existe Ele me ama E de mim Não desiste Cristiano Neves Cristiano Neves A paixão do prazer Hoje eu penso em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez Hoje somos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Cristiano Neves A paixão do Brasil Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nos fez Hoje somos assim Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Se não fosse tão tarde Oi Brasil, Cristiano Naves Pra você Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente? Quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Cristiano Naves Cristiano Naves A paixão do Brasil O que cê sente? Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Ah, agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Cola meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Pra esse erro gostoso Cristiano Naves A paixão do Brasil Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar Na sua frente e na primeira Passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Ingressos esgotados Seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado moça Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? Cristiano Naves É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me ligar E me ligar dizendo Me buscar Te amo Me perdoa Me perdoa Você de namorado moça Cristiano Naves Cristiano Naves A paixão do Brasil Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não está na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você de namorado moça Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me ligar dizendo Me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Cadê seu namorado moça? Cadê seu namorado moça? É nessa hora que você vai sair Feito louca Esquecer da bebida das amigas da moça E me ligar dizendo Me buscar Te amo Me perdoa Você de namorado moça Cristiano Neves Cristiano Neves A paixão no Brasil Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer Vai saudade ver se troca A minha solidão A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Vá saudade Vai Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos Vá saudade Vá saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Diz pra ela aparecer Vá saudade ver se troca A minha solidão A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Cristiano Reves Cristiano Reves A paixão do Brasil Cristiano Reves A paixão do Brasil Como começar Veio tanto pra dizer Dizer que meu amor está Cada vez maior Dizer que sem você só tem Tristeza ao meu redor Que a sua ausência Que a sua ausência me deixou Aqui de peito aberto Hoje eu sei Que a sua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem nem sol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Cristiano Neves A paixão do Brasil Hoje eu sei Que a tua vida é aquele livro Que eu não pude ler Joguei no jogo do amor Eu paguei pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem nem sol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Ei, menininha Essa é pra tomar cachaça Vem com o de lima Um dia na vida Te amei demais Eu juro é você Que eu quero A mulher mais linda A mulher mais linda que eu tive Pra mim Só assim Volto a sorrir Se for pra chorar Se for pra chorar Eu choro Se for pra beber Eu quero Se for pra beber Feliz Feliz E felizes da mídia Divulgação Senhora assim Vem Meu amor Hoje estou aqui Pra te falar Pra te falar Do meu sentimento Eu só sei Que não vivo sem ti Você está Vinte e quatro horas No meu pensamento São cinco da manhã E eu estou aqui Ainda acordado Só pensando em ti Por que você não vem Pra me aquecer E matar a saudade Que eu sinto de você Pois parece que tem No meu coração Um mar de sentimentos Que não sacanão Às vezes Léo Bahia O Pancadão Suingado Pra vocês Mais uma vez Com o trem bala Carregado de paixão, hein? Isso é Léo Bahia No volume 3 Distante de ti Não sei onde ir Tudo é solidão Me perco na estrada Não sei de mais nada Choro de emoção A minha cabeça Só pensa em você Vontade de te ver E o meu pensamento Voando ao vento Pesada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Bota pra tocar no paredão Que o vaqueiro tá chegando E agora no volume 7 O meu erro Foi me apaixonar por você Mulher que não presta Só faz o cara sofrer Siga a sua vida Pode me esquecer O povo me deu conselho E eu não quis nem saber Pior cego é aquele Que finge que não vê Faça o que for Melhor pra você Que vida de rapariga Pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Telefone para contato 74-999-10 19-92 Chama papai Isso é pisada de vaqueiro Um vaqueiro escolhido por Deus Alô meu parceiro Jake Ezequiel Tamo juntos Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eita povo fofoqueiro Pra falar de minha vida Não pagam as minhas contas E vivem falando mentiras Dizendo que eu sou bebum Cachaceiro e vagabundo Que corro atrás de mulher Nos quadro canto do mundo Eu bebo, eu bebo Eu gosto é de beber Bebo whisky e cerveja O que tiver pode trazer Sou bebum Sou cachaceiro Eu gosto de farrear Se tiver mulher bonita Me chame que eu tô lá Eu tô lá Eu tô lá É Júnior Chachéu Bota pra sofrer Malvada Malvada Lucas Solis Prod Prod Foi no tempo de criança Que eu conheci você Agora somos adolescente E eu me apaixonei sem querer Você montou pra cidade grande E eu fiquei no interior O tempo foi passando E a saudade no meu peito ficou Ainda me lembro Dos seus abraços Das suas carícias Que restou Ainda tenho O seu baby doll E as suas cartinhas Escrito com batom Gabriela